Você não pode se esconder, Espartano. Você pode se distanciar da verdade o quanto quiser. Não muda nada. Finja ser tudo o que você não é. Professor, marido, pai. Mas você nunca poderá fugir de uma verdade. Você não pode mudar. Você sempre será um monstro. Eu sei. Mas não sou mais o seu monstro.